Aqui eu sou um solidário com os professores em lota, em lota não simplesmente pelo seu salário, mas também para ajudar a democracia brasileira a crescer, a se tornar sempre mais bela, mas, sobretudo, os trabalhadores a se tornar sempre mais fortes. Triste de um país que vê seus professores apanharem em plena rua. Eu sou professor, ensino superior, eu me reconheço dos corpos, dos professores e das professoras que estão sofrendo uma repressão viva. Absolutamente injustificável que os governos se recusam a fazer negociação com a classe do magistério e entregam a mediação às forças policiais, à tropa de choque. Eu estou completamente solidário à luta dos professores e acho que todos nós que temos um compromisso com o futuro, um compromisso com as crianças, um compromisso com um país diferente daquele que é, com um rio diferente daquele que é, temos que estar junto com os professores, temos que dizer, cada professor agredido é uma agressão a mim. Há limites que uma sociedade não pode suportar. Policiais agredindo professores pelo exercício legítimo do protesto e da manifestação é algo que está no limite do intolerável. A sociedade carioca, a sociedade fruminense não podem aceitar isso. Vivos professores do Rio de Janeiro!